Pinky Shakyawan, Poconhaquita Yamongka Oi, desce, desce, piranhona Senta pra bandidão Desce, desce, piranhona Senta pra bandidão Que hoje, nós de banque, droga e catuca Tem um bucetão Desce, desce, piranhona Senta pra bandidão Oi, desce, desce, piranhona Senta pra bandidão Hoje nós de banque, droga e catuca Tem um bucetão Hoje nós de banque, droga e catuca Tem um bucetão, bucetão, bucetão Pinky Shakyawan, Poconhaquita Yamongka Desce, 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 piranhona Senta pra bandidão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.